E ele continua com a primeira pergunta. Professor, você já viu algo parecido na Bolsa com o que está acontecendo, ocorrendo, né? Com o Ambipar? Subir muito ao longo dos anos é normal. Mas em tão pouco tempo não parece estranho? Gratidão sempre. Então, a gente teve vários e vários casos desses daí, com operações um pouco diferentes dessa. Nos Estados Unidos, tem acontecido bastante. A coisa acaba virando... Você tem um pedaço ali do negócio que é o retorno, a imposição da realidade de uma operação que roda bem, que tinha desalavancagem para fazer, mas que não fazia sentido estar com o preço tão descontado, certo? A gente tem um momento de mercado onde tem menor volume em vários ativos e aí propicia, especialmente durante aquele período de maior pânico e medo, propicia justamente a capacidade, a facilidade maior de jogarem o preço para baixo. E aí você tem justamente uma operação que está completamente descasada da realidade quando estava uns R$8, R$7, certo? A subida mais agressiva, mais do que natural quando eu penso na questão de retorno ali à realidade da operação, um preço mais casado com a realidade da operação. E aí a gente tem ali a partir dos R$70, na minha opinião, a partir dos R$70, R$80, começa a ficar um negócio meio meme stock. Meme stock é o que aconteceu. Não dá para fazer uma comparação direta porque o grande lance de meme stock, de ação meme, é que a operação por trás daquelas ações não eram operações que estavam propriamente boas, certo? Quando você fala GameStop, quando você fala AMC, são operações ali que estão vinculadas a setores que ou estão morrendo ou estão com grande dificuldade. A AMC é setor de cinema que está passando por bastante dificuldade. A GameStop era loja física de venda de jogo de videogame. Então, assim, videogame, computador, não é propriamente um setor que está em voga, nem que tem um grande futuro pela frente. No caso da Ambipar, o negócio dela roda muito bem, mas a gente vê ali muito parecido, imagino eu, o movimento quando começa a chegar a um certo nível de crescimento, estouro ali de preço, tipo hoje, a gente vê muito um movimento parecido, que é o quê? É o que está mandando ali agora, é muito menos relacionado à operação da empresa e muito mais relacionado a fluxo monetário e cada vez menor a disponibilidade de ações no mercado. Então, você tem ali uma... Acaba tendo algum nível de disputa com quem está vendido e você tem o interesse de compra de grupos, grupos, controladores ou qualquer coisa do gênero, está querendo montar bloco de grande porte, então meio que sem limite para compra contínua e isso daí gera justamente esse preço que não tem mais vínculo, eu pelo menos não vejo, mas vínculo com a realidade e passa a ter ali vínculo com disputa de fluxo. E aí você começa a atrair, dado a volatilidade agressiva, você começa a atrair gente interessada em ganhar dinheiro com aquilo ali com base na especulação de curtíssimo prazo e oscilação de preço com base em fluxo monetário, não mais com relação à empresa. Por isso que eu não estou mais no ativo nem nada, a gente vê a galera hoje, por exemplo, liquidando ali, desculpa, liquidando ali posição, ganhando uma marquetada de percentual, mas ali para mim já não, começa a ficar uma coisa que começa a ficar incômodo para mim, dado que eu não vejo mais propriamente racionalidade nessa evolução aí agressiva e contínua do preço. Mas sim, a gente vê várias vezes que os exemplos que a gente teria para dar nesse momento não são de operações bem estruturadas como é o caso da Ambipar, certo? Seriam de operações que estão capengas e tal e é um pouco mais desafiador ainda porque é basicamente só a questão de fluxo. Eu acho que no caso da Ambipar você teve um pedaço considerável que era a operação voltando ao mundo normal, à racionalidade. E aí sim, quando começou a se ver volatilidade de forma muito agressiva, aí começou a se tirar proveito daquela situação justamente para explorar aquela volatilidade para ganho especulativo. E aí eu acho que é isso que a gente está vendo nesse momento. Mas se vê sim, GameStop é um exemplo, AMC é um exemplo, tem mais uma cacetada de exemplo aí, mas nesses últimos anos a gente tem visto bastante isso. Especialmente em momentos que eu tenho menor fluxo monetário, que eu tenho menor volume negociado, eu começo a ter a possibilidade de oscilação de preço com menos montante financeiro, o que justamente favorece quem tem interesse em algum nível de jogo com mais especulativo e menos com base no que é a operação entrega ou racionalidade da coisa. Joel, mestre, na sua opinião, qual será a próxima Ambipar a responder a tese do portfólio? É, eu acho que a Ambipar já fugiu já da tese do portfólio, eu acho que bateu 108? Não, bateu 115. Ele bateu ali embaixo, hoje a Ambipar bateu 108, não, bateu 115 durante o dia. Eu acho que assim, a Ambipar já fugiu da coisa de responder a tese do portfólio, acho que respondeu a tese do portfólio até um certo tempo e agora já está do tipo, virou especulação, briga com o fluxo monetário de modo que não tem mais relação propriamente com realidade das coisas. Então, não vejo aquilo ali mais como racional. Por isso que eu estou fora, porque para mim já não vejo mais muito sentido. Então, assim, não sei como dizer, não sei dizer qual operação vai responder primeiro. Se eu soubesse dizer qual operação vai responder primeiro, eu estaria com todo o dinheiro naquela operação. Então, volta a reposar, eu não adivinho oscilação de preço, certo? Não perco o tempo com isso, porque exercício de fidelidade. Não existe como adivinhar oscilação de preço sem bola de cristal. Então, não perco o tempo com isso. Se a gente tivesse noção de quem vai responder primeiro, a gente alocaria todo o capital lá e aí alocaria depois todo o capital lá que vai responder segundo e aí alocaria todo o capital lá que vai responder terceiro. A diversificação do portfólio é justamente porque a gente não sabe desse tipo de informação. Então, não tenho a menor ideia e não gasto meu tempo com esse tipo de coisa. Não sei, não sei. Obrigado.